Essa música, ela é inédita, vai entrar no nosso CD agora. Essa próxima música chama-se Doutor Zero. O diploma de doutor, não tirei porque não quis. Se eu fosse diplomado, não faria o que eu já fiz. Prefiro tocar viola, sapatia e dançar catira. Sou um zero, meu doutor, mas cem por cento caipira. O meu jeito de caboclo, ninguém rouba, ninguém tira. Ser doutor é muito bom, mas nasci pra ser caipira. Foi nascido lá na serra, nos capondós, no sertão. Nunca conheci remédio, nem para curar paixão. Lá só tinha simpatia, reza forte e vencimento. Meu doutor foi o meu pai, um caipira cem por cento. O meu jeito de caboclo, ninguém rouba, ninguém tira. Ser doutor é muito bom, mas nasci pra ser caipira. Um caipira inteligente, não precisa ser doutor. No marco ele tem de tudo, para curar qualquer dor. Se alegra na viola, cantando moda raiz. Foi assim que eu me criei, sou cem por cento feliz. O meu jeito de caboclo, ninguém rouba, ninguém tira. Ser doutor é muito bom, mas nasci pra ser caipira. Eu adoro ser caipira, quero morrer desse jeito. Com a viola nos braços, encruzada no meu peito. Minha história deixo escrita, minha vida Deus conduz. Sou caipira e sou caboclo, sou cem por cento Jesus. Com o meu jeito de caboclo, ninguém rouba, ninguém tira. Ser doutor é muito bom, mas nasci pra ser caipira. Essa vai estar no próximo CD novo, se Deus quiser.